Galera, hoje eu vim mostrar pra vocês o site da GVGmall, um lugar super confiável onde você pode comprar sua licença Windows original com suporte 100% em PT-BR, exatamente. E é muito fácil, basta colocar o produto em seu carrinho, usar o cupom de desconto BG18 e finalizar a sua compra. Após isso você vai receber um e-mail com sua key original Windows Pro, sim senhor. Para ativá-lo é mais fácil ainda, basta digitar ativação na barra de pesquisa, colar o serial que lhe foi passado e pronto. É bem fácil, não perca a chance e ganha aquele desconto com o cupom BG18 e saia da craqueagem. Gift Card para Playstation, Xbox, Nintendo e muitos outros é só na Rei dos Coins, e vale lembrar que sua entrega será feita em até 50 minutos. Fala galera, Bulldog Games na área, trazendo aqui mais um vídeo comentado pra vocês. E hoje meus amigos, é pra falar de uma das maiores bizarrices que eu já vi em toda a minha vida, né? Como vocês sabem, teremos um Horizon Multiplayer. Esse jogo seria gratuito e seria um MMO. E seria, é claro, um game feito por estúdios terceiros, mas com uma identidade Playstation, e que também, é claro, não sairia somente nos Playstation, sairia também onde? Nos PCs, mobiles e a porra toda. É a intenção da Sony de conseguir um mercado além de seus consoles. Mas beleza, até aí, tudo bem, né? Não. Porque o hate que a guerrilha e a Playstation estão sofrendo do fato do jogo não ser um exclusivo Playstation 5, é inimaginável. É inimaginável. Eu já vi muita bosta sendo dita, eu já vi muita gente brigando, falando merda por causa de guerra de console. Mas essa é a mais nova de todas. Se não é 100% exclusivo, não presta. Bem, vamos falar a respeito disso. Caso tu queira saber a respeito do tema, já vai deixando seu like. Se tu ainda não é inscrito no canal, posto pra ninguém, se inscreve. Não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega vídeo pra ninguém. Então, bora lá! E bem, meus amigos, vamos lá, né? MMO de Horizon. Um jogo que seria gratuito. Um jogo que daria a possibilidade de todo mundo jogar um jogo free-to-play para sempre, sem gastar um real, caso quisessem. Gastando um pouquinho ali com microtronizações, caso quisessem. E um jogo de uma franquia que, na minha opinião, é uma das maiores franquias que a Playstation tem atualmente, né? O Horizon é gigantesco, cara, gigantesco. Um jogo que ia te colocar no mundo de Aloy de forma totalmente inclusiva, onde você poderia fazer o que quisesse, sem ter que seguir uma história pré-programada. Você poderia somente explorar o mundo, fazer raids, sair matando geral. Mas acontece que, quando o Project Skyline foi revelado, eles deixaram algumas coisas ali objetivadas que desagradaram muitas pessoas. Que foi o quê? Que o jogo sairia para PC e, é claro, dispositivo móvel. Ao mesmo tempo, alguns ficaram meio que putos, pensando que o jogo não sairia para Playstation 5. Cara, isso aqui é uma grande doideira, né? O jogo vai sair no PS5. Já teve aí demo dele rodando no passado, rodando com layout de Playstation 5. Então, tipo assim, esquece. Ele vai sair no PS5. Eles só estão requisitando as vagas de trabalho também para o PC e para o celular. Provavelmente, o estúdio já está fazendo a versão de PS5 e celular e o que vai acontecer é um port, né? Um port para essas versões. Eles estão fazendo primeiro a de PS5, depois vão fazer o port para celulares e notebooks e PCs e tudo mais. É isso que vai acontecer. E aí, meus amigos, entrando uma bosta. Um monte de gente putinha que o jogo não vai ser exclusivo. Cara, isso é um life service. De preferência, o life service, se ele sair em calculadora da HP, é melhor. Ele não pode pegar e ficar restrito a só uma plataforma. Ele restrito a só uma plataforma, a chance dele acabar morrendo se torna enorme. Um exemplo. Tu conhece algum life service que deu certo estando somente no Xbox? Eu não conheço, não. Tu conhece algum life service que deu certo estando presente somente no Nintendo Switch? Life service, lembre-se. Não conheço, não. Você conhece algum jogo que esteve somente no PlayStation e deu certo como life service? Não existe, cara. Os jogos life service, eles precisam de uma gama de jogadores, porque geralmente eles são gratuitos e têm um alto investimento de atualizações semanais e mensais. Eles têm que ficar trazendo conteúdo novo para esses jogos a todo momento. E esse jogo vira exclusivo para uma plataforma, ele acaba morrendo. Inclusive, life services que são pagos, que são pagos, que tu gasta dinheiro, que tentaram, por exemplo, ser lançados somente no Nintendo Switch, o que aconteceu? Flopou e foi lançado depois no PlayStation. Foi lançado depois nas outras plataformas. Então, tipo assim, não faz sentido lançar um life service e mantê-lo só no PlayStation. Ainda mais quando é um jogo que se adapta super bem ao estilo de gameplay do computador. Porque MMOs têm a sua origem nos PCs. Igual eu falei aqui no meu último vídeo, cara, um dos primeiros MMOs que eu joguei foi o Tibia. Tibião, o Tibião era bom demais. E ele meio que fez com que o gênero MMO fosse praticamente quase sempre ali nos PCs. Sempre nos PCs. A galera jogando MMO, curtindo de montão, adorando e papapá. Quase sempre nos PCs. Então, coloquem isso na cabeça, coloquem isso na cabeça, que o MMO fora dos PCs já é um indício que vai fracassar. E outra coisa, o jogo não ser 100% exclusivo, define que ele vai ser ruim? Pelo amor de Deus, cara. Red Dead é ruim? Não é exclusivo. É ruim? Não é. GTA V é ruim? Não é exclusivo. É ruim? Não é. Né? Dark Souls, Elden Ring. Posso citar aqui uns 50 títulos que não são exclusivos e que são excelentes. Jogos, a grande maioria não é exclusivo. A grande maioria dos jogos bons, ótimos, não são exclusivos. Ah, tá dizendo que os exclusivos são ruins, cara? Não. É porque sai muito jogo bom que não é exclusivo. Muito mais do que exclusivo, porra. Aí o Nerdola. Eu odeio quando a Sony lança coisa no PC. Meu irmão, sabe o que a Sony falou pra ti? Ela virou pra ti, assim, olhando sua cara e falou... Você gosta de paçoca? E bolo molhadinho? Você gosta? Olha aqui. Joguei a 450 reais tinendo na tua cara, então, seu trouxa. Bolo molhadinho. É isso que a Sony olhou pra ti e falou, seu otário. Porque, tipo, tu tá reclamando de um bagulho que vai ser gratuito chegar em outras plataformas, mas que você também vai receber no PS, cara. Também vai receber no PlayStation. Eu ainda fico triste caso esse jogo não saia para o PS4, o que realmente tem chance de não sair, né? É um jogo que vai ser lançado ali, provavelmente, em 2024. 2024, talvez 2025, já vai ter mais de 5 anos do lançamento, talvez, do PS5 até a chegada desse game. Então, deixando ele chegar só no PS5. Só que, você reclamar que o jogo vai chegar também no PC, no mobile, aí, puta que pariu. Eu entendo o cara que reclama que não vai chegar no PS4, se não chegar. Mas, se reclamar que vai chegar no PC, aí, meu irmão, virou uma patifaria, virou uma zona. É só, é só papo de burro que eu tenho que escutar aqui. O cara fica chorando porque o jogo vai sair no PC. Se não é exclusivo, não presta. Igual, na época que God saiu nos PCs, os caras chorando. Pau no cu da PlayStation, eu odeio a Sony, pá, 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 pá. Xingando tudo quanto é coisa, tudo quanto é gente. Quase matando a mãe do desenvolvedor lá. Sabe por quê? Porque o jogo também está aprescendo nos PCs agora. E o egoistinha que não tem porra nenhuma na vida, que deve ser um fracassado, ele não aguenta, ele não aguenta. Dói no coração dele saber que outras pessoas podem jogar aquilo agora, sem ter que gastar 5 mil reais comprando um PS5. Ah, pelo amor de Deus, vai te catar, rapaz. Então, ó, o jogo, ele está em desenvolvimento, vai sair para a plataforma PlayStation, mas também vai sair para os PCs e também para os mobiles. E, meu irmão, é isso, aceita que dói menos. Não gostou? Não joga, pô. Não joga. É simples assim, engole o choro, deita na cama, que é lugar quente, e para encher o saco. Tá ok? Bem, comentem aí o que vocês acharam dessa notícia. Para mim, uma das notícias mais toscas que eu vi essa semana, pessoas reclamando que o jogo vai chegar no PC e no mobile, quando isso não atrapalha em nada a vida do jogador de PlayStation. Espero que tenham curtido esse vídeo. Caso tenham curtido, não esquece de deixar o seu like. Se você está interessado no canal, posto para o nome que se inscreve, não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega vídeo para ninguém. Então, falou, bloguinha, aquele abraço e... Oi!